Oi pessoal, agora eu estou no segundo dia, eu não filmei muita coisa, mas desculpa, agora eu estou aqui mentalmente, eu vou jantar, a gente pediu uma comida, eu estou bebendo uma água, a comida não chegou e quando chegar eu mostro para vocês, que é o que eu pedi, eu estou vermelhinha aqui assim ó. O que é isso? 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 O que é isso?